Se o cara ver o Bucentauro chegando já fica como? Hum, aumentar o nível do gasto de influência do Conflav? Eu acho que vale pegar o level 2 direto. Vamos pegar o level 2. Como é um povoado grande a gente consegue ocupar ele como torre. Aqui a gente pode colocar esse daqui, talvez. Vai recrutar a luz do caos. Vou começar a liberar a artilharia, que também é muito interessante. Só preciso de 250 de armamento. Mas como eu tenho dois slots, só um primeiro que eu vou colocar uma guarnição, né? Importante. E aqui a gente pode colocar, talvez, reposição. Não pode ser. Bom com números, esse senhor ou seus subordinados mantém o exército satisfeito, mesmo em péssimas circunstâncias. Desgaste menos 10% para qualquer tipo de desgaste. Taxa de reposição de baixa, mais 2%. Aqui a gente gasta matéria-prima também, né? Aqui vai gastar armamento, né? É, armamento. Então vamos gastar aqui para melhorar para o level 2. Ameias. Essas obras compactadas de terraplanagem formam um limite ao redor da torre. Um obstáculo substancial contra pretensos agressores e atrás de qual os anões do caos podem se defender com eficácia. Vamos melhorar essa aqui também para liberar os lobeiros. Acampamento dos Roby Goblins. Os lobos gigantes usados como montaria pelos Roby Goblins ficam aqui. De modo que o barulho e o fedor não cheguem até os empregadores deles. Os anões do caos. Ainda dá para melhorar aqui também. Aumentar a produção de matéria-prima do local. Produzir armamento por turno, gastando matéria-prima. Aumentar a corrupção e gerar renda. Cara, acho que eu construí o de... Na verdade acho que não tem guarnição, né? Guarde só primeiro. E não tem dinheiro. Então aguarde. E aqui eu não vou gastar também, não vou gastar porque eu quero melhorar para construir a bagaça de artilharia. Maggi e sua mania de fazer as pessoas querendo jogar de Norska. Tá, gente, Norska, mano. Quando será que Norska vai ganhar o amor? Quando será que Norska vai ganhar o amor? E ai"... T vanu... G izquierda... G izquierda... G izquierda, R O maior recorde de ao vivo, na verdade 30 é o recorde, no caso agora é 31 Vem pra cá porque eu não quero ir tragar na frente dele E aqui agora a gente faz essa bagaça aqui, vai liberar o canhão de magma, o racha cuca e o demônio de ferro Lança foguetes, canhão dos infernos, racha cuca, morteiro, demônio de ferro, morteiro Interessante, é o trem realmente nem sinal dele aqui Siderúrgica, com o fulgor constante dos fornos e fornares a chama da guerra continuará sempre acesa Duração de recrutamento local, menos um para todas as unidades e exércitos inimigos na região Exércitos inimigos, nada a ver Aqui que temos aqui, barril de doações, habitação do Ziggurat Rota de patrulha Aumenta o movimento da província? Esse aqui definitivamente é bom pra começar Primeiro passo na direção do controle total é conhecer seu território tão bem quanto a palma da sua mão Ou os fios da sua barba Vamos fazer isso daí Como a gente tá dando a voltinha pra pegar a cidade de Skifalda dos Skavings Vamos pegar aqui pra cidade aqui Porque pode ser que enquanto eu pegue a última cidade deles, eles tragam que ele foi o stack pra cá Então é bom a gente tá preparado Ok Você conhece os fios da sua barba? Cara, não conheço não Ainda mais que eu cortei metade deles Olha lá, eles vindo aí A gente vai ter que ficar ligado pra matar esse full stack Perdi algo importante? Cara, só a vitória da campanha 32 aí, novo recorde, hein? 32 pessoas, novo recorde Você que está aí e tem aquele subzinho pra fornecer pra gente, gente Agradeço demais se eu puder ajudar Tem um casamento pra pagar esse ano Então, por favor Qualquer apoio é muito bem-vindo Fornalha mais quente O brilho carmin de mil fornalhas diabólicas se intensifica Simbolizando o crescente poderio industrial dos Anões do Caos Renda gerada por construção de refinaria, mais 10% Produção de armamentos, mais 10% E agora eu vou pegar aqui na militar Ganho de experiência pra operar os Rob Gomes aumentado? Por favor Concordo com tudo que você disse aí, Astro Gaut Não poderia concordar mais Aqui não tem nada Aqui eu peguei como fábrica, né? Vai fábrica também esse daqui Comboio concluído, Malcom H Comboio liderado por Malcom H, o Cruelíssimo vendeu mercadorias em turma e prateada dos feiticeiros por 632 Agora ele iniciará a jornada de volta para a nossa capital Bom, Malcom Presentes da torre prateada Seu comboio retornou do deserto do caos com uma bela carga como spoiler A torre prateada dos feiticeiros tinha muito com o que negociar Incluindo um artefato particularmente poderoso Que o Capataz coloca em suas competentíssimas mãos E ganhamos também o Ogre Dragão Chagote junto com o Mutante Obediente Tá, põe a reposição de novo Sim, tem como trocar É só você selecionar um povoado aqui Colocar que você quer convertê-lo em outra coisa Muito útil Produção de armamentos a todo vapor Por enquanto a gente tem como pegar essa bagaça A carga de trabalho aumenta é construir minas em povoados de entreposto Ah, tá, até por isso que tá zero aqui Tá No próximo eu faço entreposto Cara, não sei, hein Gastaria aqui... 200? Não sei Hum, acho que vale, vai Mais carga Ganhamos capacidade de comboio de carga mais 10% Esta coisa cheia de tentáculos certamente será útil para algo Talvez para assustar os operários e fazer-os trabalhar mais Tempo de construção menos um turno para todas as construções Do mínimo um na província local Onde é que você tá aqui na província principal, Ifrit? Fica com você esse negócio aí Para supervisionar a nossa bagaça Porque o comboio não tem nem utilidade com isso aí, velho Lekash Migdal Dá para recrutar alguma artilherinha em um turno só? Ah, porra, é três turnos, velho É, definitivamente não vou conseguir pegar agora, velho Não dá para ficar três turnos parados com full stack de escape Vou precisar de um novo comboio Porque o outro tá retornando ainda para a capital Aqui, ó, cinco turnos Então Se eu peguei um comandante monstruoso Deixa eu ver quem que é o próximo na lista aqui É... O Zoom pediu um com muito tiro Tenho sempre na mosca aqui, então Vamos lá, Zoom Zoom ensandecido Sobrancelha Ainda vai ser o seu nome O Zoom ele vai para... Deixa eu ver O lugar de stop de armamento, porra Mas a produção de armamento não tá tão alta assim ainda não Caraca, isso aqui é foda, velho 440 armamentos para mil mão de obra Deixa eu ver se minha câmera tá na frente Que eu tô lendo Ah, não, tá Dá pra ver o recurso, beleza É... Cara, acho que eu vou mandar nesse dark Aqui Pináculo de cristal Bora Escassez de recrutamento A considerável falta de soldados capacitados dispostos a integrar seus exércitos Seus arregimentadores, recrutadores e diletos sequestradores Enfrentam dificuldades para encontrar voluntários Ok 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 Vamos ver a habilidade de quem? Do Malcom Coloca pra... Ganho de experiência por turno Pode ser Pra isso é inspiradora Há senhores que irradiam força, confiança e medo Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Ganho de experiência por turno para a unidade mais 75 Efeito da hora de liderança mais 5 E também vamos colocar aqui a reposição Estoques ocultos A caravana contém um espaço oculto para armazenar cereais e frutas Mantendo a comitiva sempre revigorada Desgaste menos 25% por qualquer tipo de desgaste Na média de 50, né? Não, 25 mesmo E reposição mais 2% Certo Aqui Não sei se eu pego mais carinhas O que você quer com esse lugar aqui? Essa aqui é uma região? Ixi Provavelmente vamos pegar assim essa região alguma hora Provavelmente depois que eu pegar as polícias de Skavens Vamos lá Esperamos que eles fiquem quietinhos aí na província É, só porque eu falei Erga a seguinte construção Ferreira Ferraria demoníaca Essa é a que eu tava fazendo ali? Ah, essa é a Sidera Justiça O Manto de Pedra Um dos talismãs mais poderosos de Astragote Foi enfraquecido e danificado com o tempo Poucos sabem a real idade do artefato Mas eles se parecem com o Manto Resistente Nenhum alfaiate pode remendá-lo Apenas as técnicas arcanas Dos ferreiros demoníacos das terras escuras Podem restaurar seu antigo poder Ok E aqui a gente vai no subterrâneo pra cá Estrullin Esse cara tá vindo aí com tudo, hein Contra Escaven, esses carinha que pode até ser útil A investida deles é alta Dá pra dar um daninho interessante Mas acho que vou ter que pegar um guerreiro anão Pra segurar uma linha de frente decentemente pra gente E isso daqui A gente tem seis na guarnição Não, tá uma maravilha Mas acho que contra Escaven dá pra lutar Ainda mais por Escaven é escravo Ainda mais por Escaven é escravo Achei que nem vai dar tempo de melhorar Então deixa quieto Muita capacidade dos bacamartes aqui Aí agora a gente liberou aqui Infantilidade de projétil A capacidade de passeio é mais pólvora Isso é bom Se a munição tivesse somente 80% Tente ganhar dano explosivo, dano explosivo base Perfurante e projétil mais 30% Falmancy É pra onde eles vão pegar um povoado, não dá pra evitar Pelo que entendi, o objetivo de confederar todos os anões Fazer todas as brocas para habilitar o final Na verdade é só fazer a broca, não ser confederado em guinom Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá Os homeados foram destruídos Não sei nem quem são vocês Chegados refugiados Conflitos em uma região vizinha expulsaram os residentes para o nosso território Isso aumentou imensamente as tensões locais Mas representa uma abundante fonte de recrutamento barato para os exércitos Agora se aparece isso, mas contra ele menos 10 ele quebra Bom, vamos pegar a ultima cidade deles aqui E aí eu acho que eu fui o stack dele e vai querer vir pra cima da gente Baixas moderadas? Ah, eu não confio não, vamos lutar Ok Puta, essa cidade aqui é foda Acho que aqui é melhor Normalmente essa cidade tem torre aqui nesse canto Já vou deixar os caras aqui pra destruir Ok Olha lá, estou aqui Já destrói Não esqueci desse tiro de ficar tanto, galera Uff Se eles não descerem aqui ainda, eu vou passar a primeira vez aqui já, velho Eu acho que eu não vou poder entrar com vocês ainda Tem esses maldes que vão ficar enchendo saco aqui Ai Daqui vai! Boa! Estou aí e achei que ia mudar bastante a nossa vida. Isso, aglomera mais, aglomera mais aí, gente. Aglomera bastante! É bem no meio aqui, mas todos estão aqui na frente? Esse cara que está vindo aqui agora, é a minha esperança. Muito bom, muito bom! Vamos dar um dano de fogo para a galera aqui, só deixa eu me aproximar mais. Vamos dar um dano de fogo para a galera. Não me deixe deixar! Vamos dar um dano! Vamos! 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 Prontos de bebida! O cara acaba de acertar os fundaeros que estão ali atrás. Prontos de bebida! Que imens, que imens! O bicho chato da poã! Surpreta! A atirar a vontade! Ele vai matar a gente! A expression de bebida! Show-nos o inimigo! É muito rápido, meu deus, é muito efeito Quanto de danos já causou, amiguinho? 21 mil Gostовые férias Ae, este já foi viktigt, pode voltar pra cá Achec que acabou a invo головar irlandes Acabou as invocações de eles já Só foi falar Acabou... Ah, não, tem bastante reserva ainda. Não parece que eu vou aumentar mais ainda a nossa reserva, vou tomar um pouco de dano, mas... Ótimo. Agora eu vou jogar os Bustentaur aqui no meio da buruca, velho. Chega aí, galera. Mato pra porra, mano. Dá uma jeito de passar aí, velho. Hummm, escutei essa magia. Vai dar uma dorzinha de cabeça, velho. Se tivesse um pouquinho mais elevado ali, eu até risco de dar uns tiros ali pra cima, mas... Vai dar muito fogo, amigo. Vocês conseguem. Vem pra cá, vocês. Aaaaaaii. Deixa eu separar um pouco essa galera aqui que... Essa magia tá acertando muito de nós, velho. Os alunos podem ficar aí que eles aguentam. Vocês são atualizações e alunos podem ficar daqui aterrorizando o cavalo de destino. Aaaaaaii. Os alunos podem ficar aí que eles estãoodeis biasarem. Ano, olha só! Que as são. Minas callas são de ésteio através do cor no meio da couch construction. Também mesmo não estão lá no meio da kalaiaham. Estava ricocheteando mais não mesmo, tinha comentado ai né, porque senão teria batido aqui na parede e voltado Que bom que eles arrumaram isso Olá meu chapa Pare de soltar magia no meu exército, que tal? Soltando-se Briga de maguinho Não tem coisa por isso Não tem coisa por isso Apenas o foco do ser peça Sim Tá Demandos Não tem coisa por mim Apenas o bravo Bela, belíssima! Ok, agora só vamos pegar os exércitos deles que estão espalhados por aí Ok, vamos pegar aqui então o entreposto, que é a nossa mina Ação emitida, adquira 400 armamentos, martelados ecoam nas oficinas diabólicas Onde forjam matérias-primas com técnicas arcanas para produzir artefatos de aço superiores às outras raças Certifique-se de que a produção atenda à demanda Ok O que é isso aqui? Põe mais um ponto aqui, fechar a reposição Aqui, guardião é interessante para proteger a nossa carinha Mas eu acho que vou partir para a violência mesmo, escolhendo investida sanguinária Que vai aumentar a nossa massa, bônus de investida, velocidade de investida e até aceleração E vai recarregar quando a gente tiver batendo corpo a corpo Porque esse cara aqui é perfeito para caçar herói Tempo infecta Tira esse daqui E pode colocar Para os seus armamentos aumentados Eu não vou alcançar aquele cara ali ainda, mas ele vai tentar atacar a nossa cidade ali em cima O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o nome do nome do nome Peraí Que é Baradur, ne? Baradur Pronto 실제로 A CIDADE NO BRASIL Aqui mudou alguma coisa de plumacia? Quase... Eu tenho que fazer amizade com esses Barsonling aqui, nossos vizinhos agora. Máquina de guerra, é uma boa medida essa aqui, mas eu estou com uma missão para juntar 400 né. Essa da... não, 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 aqui. Atirei 400 armamentos, então eu vou guardar só para pegar essa missão aqui. Senão eu já gastava. Eles podem confederar? Cara, eu acho que podem. A gente vai dar uma olhada nisso daí, peraí. Perdeção operária? Toma deus! Ah, e aqui eu já pego uma artilharia para a gente mover para o próximo alvo. Enquanto de comboio, Forja do Inferno uma cesta. O lobeiro Rob Goblin está se preparando para levar a armaria aprimorada da Forja do Inferno para o comboio. Enquanto garantimos que ele carregue o máximo que a escultura esquelética dele permitir, também precisamos decidir que equipamentos ajudarão o comboio a referir a possíveis ameaças. Lâminas de destruição, armadura mais resistente. Hum... Cara, acho que lâminas né. Se tivesse uma coisa como faz projete, ia ser perfeito. Só por cinco turnos mesmo, não vai ser para sempre isso aqui. Toma de lâminas. Uma dádiva de Hachute. Suas ações não passaram despercebidas pelo Mestre do Escuro, que lhe oferece a benção das trevas. Com o apoio do poderoso Hachute, sua posição entre os Dauizar nunca esteve tão forte. Exige o que quiser no Conclave do Mal. Ninguém usará a questionar sua vontade. Hum... Cara, eu quero mais influência. Armada de Hachute, eu comparo um assento a torre de Hachute. É por isso que eu quero pegar influência. O que que ele pegou aqui? A gente pode usurpar o assento gastando influência também. Não, mas vou pegar agora... O que o outro pegou aqui ó. Auxiliar de arma, armadura, aleatório cada três turnos. Alcanço de momento em campanha após vencer uma batalha, é muito bom também. Armadura do Desdém, habilidade de Exército. Isso é bem interessante. Cara, eu vou pegar de habilidade de Exército. Isso aqui ajuda muito em qualquer batalha. Opa! Apareceu um ser humaninho aí que eu vi a fotinha. Cadê ele? Gordos no apunhalador. Vou colocar ele no meu exército secundário. Isso aqui não precisa. Tá, e aqui a gente vem até aqui. Deixa eu ver. Queima de magma vai ser muito útil, óbvio. Demônio de Ferro é mais pra Persecção e Atacopelar. O Rachaculca também. Na verdade o Rachaculca, comparado com o Demônio de Ferro, só muda que o Demônio de Ferro tem Projétil. E ainda assim, mesmo só mudando isso, o Demônio de Ferro é mais barato. O Demônio de Ferro tem mais vida, tem Projétil, tem alcance, força de Projétil. E é os mesmos status em tudo que o Rachaculca. E ele é mais barato. Tá certo isso? Então tá, né? Mas acho que eu vou com queima de magma, velho. E além do queima de magma... Vou pegar um desse Demônio de Ferro. Aqui a gente baixa nesse cara aqui pra seguir a facção de vez. Amuleto de Opala. O Amuleto de Opala pode dar ao usuário a chance de uma segunda vida, mas só os perfis perfeitos devem sofrer uma fratura em consequência. De vez em Corpo a Corpo, mais quatro. Amuleto de Opala. Livro de Ashurem. Envolta em pele de dragão ancestral, esse tom arcano contém grandes desconhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. Reserva de poder dos ventos de magia, mais 25% foram aumentando. E o Regimento Aromado de Lobeira aqui, hein? Os Arqueiros, né? É bom esse daqui. Vamos voltar pra cá. Você vai seguindo a gente aí. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Ahn... Aqui... Dá pra colocar a guarnição agora, mas... Tô precisando de renda, mano. Só que aqui é o nosso entreposto, né? Trito infecta. Porque eu precisava fazer matéria-prima mesmo. Vai matéria-prima Preciso de 1.500 matéria-prima Próximo turno a gente faz A broca é level 2 É o único povoado desses caras aqui? Uh, belezinha Pode colocar aqui Para buffar a espada Assim aumenta ali Bastante coisa das produções Muito bom Próximo turno que vai fazer a missão lá Então não vou gastar armamento nesse turno ainda Só passa Enquanto de comboio Tributo dos Robb Goblins Uma tribo ávida Porém obtusa de Robb Goblins Apareceu de Rachute Sabe onde Para oferecer seus serviços Apesar do entusiasmo irritante deles Mais armas seriam úteis para nós Ou talvez se pudesse usar Tal benção de qual eles tanto falam Ah, eu vou pegar os números Dois Robb Goblins O exército já está cheio de De projétil Eu vou precisar de só de fantaria Tá, missão concluída Show de bola Agora aqui vai para o level 2 Linha de montagem de brocas energizadas É aqui que se desenvolve a tecnologia mais avançada De perfuração que o mundo já viu Melhorando muito as operações de mineração Dos anões do caos Renda gerada mais 500 Matéria-prima mais 200 por turno Precisa de carga de cabalha 150 Para manter a quantidade de Espera aí Ah, para manter o efeito lá em cima Armamento mais 20 Erguei as condições para desbloquear A próxima fase da vitória de campanha Tá Tenho medo do que vai acontecer Quando ele se concluir, né Aqui É, eu vou fazer o de recrutar a infantaria Eu acho O andar no ar do caos O andar térreo é o ponto de início De uma longa e perigosa jornada Para os da Wizar Que aspiram alcançar a grandeza Aqui Vamos colocar o atacor para corpo de novo Só mais dois turnos O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ah, tinha apertado de confederação, né É, acho que é só pelo conselho aí Como o Matheus falou, né Por aqui não aparece não Ninguém quer ser meu amigo, gente Tristezas Vamos aumentar a capacidade de máquina de guerra E... Deixa eu ver Ah, dá para bufar as máquinas de guerra já, hein Mais munição? Tentador Isso aí Concordo plenamente Próximo load que eu vou pegar de batalha aqui Eu vou ali pegar meu almoço da gente Já deu a hora já Aqui o streamer não é de ferro, né, mano Ele já fez o favor para mim de declarar a guerra Perfeito Agressão frenética Embora seja algo excelente e longe de causar preocupação Os relatos dos nossos comandantes em campo nos revelam Que forças de anões do caos Vêm demonstrando níveis ainda maiores de agressividade e crueldade do que o de costume Consumidos pelo desejo de estarem frente a frente com o inimigo a cada oportunidade E uma explosão de violência sangrenta A chute seja louvado O sangue dele fluirá pelas terras escuras Abatendo o inimigo em sacrifício ao pai da escuridão Ok, muito bom Ataque por pacor mais 10 Bônus de vestida mais 25% para todos os exércitos Esse carinha tem onde eu sei, ele bufa tropas de operários E para o inimigo azul Doomskulky Envio de vanguarda Spray tar Reduz a manutenção de hobgoblins Ele realmente dá uns buff interessantes aqui Nem sinal do gringo Ah, ele tá aqui, ó Prisa negra Tá chegando Ainda mais um turno recrutando aqui Para a gente poder puxar a nossa máquina de guerra Nossa, minha arma ainda tá horrível Passa de novo Ok Entendentes hobgoblins Arbar hobgoblins é arriscado Mas eles serão mais ou menos leais a você Contanto que permaneçam sendo odiados pelos outros pele verdes Ganha de experiência de unidade mais 50% Para a unidade de operários, hobgoblins, lobbios, hobgoblins Mais 6 de liderança e mais 4 de defesa do corpo a corpo Para essa galera aí também E aí vamos colocar aqui agora Interessante, hein? Duração de recrutamento global Só menos um turno, mínimo um Tem interesse E aqui agora Já que esse cara declarou guerra na gente, né? Vamos dar um oi aqui Uns 400 de pilhagem, velho Tá, eu vou lutar essa daqui Já que é morto-vivo A gente não luta com eles ainda E enquanto carrega Eu vou só pegar meu almoço E eu já volto Então, por favor, tem paciência Agora é a parte que fica difícil Jogar comendo Nossa, não tem nem uma torre aqui Então é daqui que a gente vai Já vou mostrar a artilharia aí Só um segundinho Então aqui é o nosso demônio de ferro, né? Tem aí o seu lança-chamas na... Acho que é nas rodas e na frente Que eu me lembro que eles têm, né? Alguma coisa assim E o canhão de magma Perfeito para explodir coisas à distância O dor de fogo alto que ele tem Similar ao canhão de lança-chamas Vamos lá, então, Operários Se joguem na muralha Uma coisa que eu estou reparando É que depois desse patch A máquina está colocando os lugares Muito longe da onde ela tem que defender Não sei exatamente porquê Mas ela está fazendo isso A gente não vai deixar o lança-chamas 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 Cara, eu acho que no demônio de ferro não tem como. Mas o que eu não digo, com certeza. Ih, também não? Ih, lixo. Super lixo. E... quebrou. Quebrou? Quebrou. Matou pra destruir aqui. Que isso, guarda-tumba. Tá apontado pra cá. Se descer alguma coisa ali, você pega. Tá apontado pra cá. Tá apontado pra cá. Bênus de fogo perfeito mata morto-vivo. Tá, moleque bicho, mano. Tá, moleque bicho, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.